A laranjinha vai subir aqui, subiu, bola em jogo pra você ligado aqui na LMB TV. Começa o jogo, você confere as emoções agora de Recreativo Sumaré e River de Piracicaba. A equipe do Recreativo Sumaré, a primeira tentativa do Rol. Diretaço! Richard, Rubem faz o corta-luz pra ele, abriu pra receber, passa e saiu errado. O Nicão já recebeu no contra-ataque rápido, mortífero e devolta o estator. Diretaço! É o Nicão balançando o barbante aqui da equipe do Recreativo Sumaré. Ramon pegou o rebote e acionou o Nicão, que vem pro centro do perímetro, já alimenta o Ramon, insaciável na bandeja e cai! Robson vai marcando de perto ele o Ramon, Rubem dá o tiro e é fatal! Rosimeire dizendo, ótima transmissão, vamos Ramon, na torcida pelo Ramon. Grande abraço pra você, Rosimeire! Olha o Robson, insaciável, converte ali na entrada do Garrafão. Seis a quatro ao placar e vai vencendo a equipe do Recreativo. Olha o Nicão, aterrorizando! Três mísseis balançando o barbante da equipe do Recreativo Sumaré. Olha o Nicão, da linha dos três, passou pelo Rubem, encarou na bandeja, perdeu a bola, entregou a paçoca. Olha o Richard, afunda, afunda, afunda! Afundou o Richard! Mais dois pontos na bandeja opressora. Sete a seis é o placar, vai vencendo o jogo, diretaço! Sabe de quem? É, é o Nicão aterrorizando na linha dos três pontos. Moreno de volta, tá pedindo o marco do desespero. Olha o Nicão, um convite ao prazer! E GÓI! E GÓI! É o ponto do caos! Abriu na esquerda aqui para o Richard, que abriu para o Rubem. Ele invade o Garrafão, aciona o Moreno lá no terceiro andar e GÓI! Isso, também estreando aí na quadra o Camisa 11 da equipe do River. Opa! Diretaço! É, apontando o dedo ali para o Nicão. Bela bola, bela bola! Danilo, se estica todo ali o Rafael para pegar a bola. Não conseguiu. Olha o Danilo, gigante Davidson, num confronto com o Nicão. Girou, arremessou! Diretaço! Danilo recebeu. Passou pelo Moreno, encarou, diretaço! E arremesso dominante no Garrafão. Olha o arremesso de longe. Que isso, que isso! Ô Marcos, tá feio, hein Marcos? Que coisa! Tem que voltar para a escolinha, Marcos, hein? É, que arremesso, hein? Nem eu, quando eu tinha meus 12 anos de idade, fazia um airball desses. Olha lá, agora ele se consagrou agora, hein? Diretaço! É, agora eu se consagro! Se consagrou agora. 16x15, passa na frente no jogo. Olha ele aí, tá empolgado o garoto. Nível 5 de velocidade, modo avião ativado. Olha! Diretaço! Valeram os pontos. Começa o segundo período. Estevam vai carregando o recreativo para a quadra de ataque. Opa! Aqui não! Estevam foi jantado ali pelo Rafael. Marco. Passou um, passou dois na bandejinha. Sensualizando na sua telinha. Estevam, Marcos vai marcando ele. Gigante Davidson, para cima do Rafael. Acionou! Meu Deus do céu! Uma bandeja devastadora! O Marcos já recebeu, o Francisco está pedindo. Ele toca para o Rafael. Rafael, olha, quase pegou. Olha o Paulo. Será que cai? Será que cai? Diretaço! Um arremesso devastador ali no perímetro frontal. Com o tijolo ali para o Robson. Bola perdida. Levou um tapa na funilaria. Contra-ataque rápido. Olha o Ramon, aterrorizando! Gol! Volta a bola para trás do Paulão, que abre na esquerda para o Richard. Ele arremessa da linha dos três pontos. Diretaço! Três mísseis do Lança-Chamas da equipe do Recreativo Sumaré. Olha que jogada maravilhosa lá, com direito apontadinha de dedo, hein? Trinta e dois a vinte ao placar. Faltando quatro minutos cravados. Olha o Robson sensualizando na sua telinha embaixo do garrafão e convertendo o arremesso. Nicão recebeu de volta o passe do Ramon da linha dos três. Ô, Nicão! Não caiu mais! Olha o Moreno! Consertando ali a jogada. Mas a bola ainda é da equipe do Recreativo. O Paulo pegou o rebote. Ô, Robson! Perdeu a bola! Olha o toque! Olha o Nicão! Diretaço! André! Faz o arremesso e cai! O Nicão pede calma para o time. Vem tranquilamente carregando a laranjinha aqui para a quadra de ataque agora. Da equipe do... Opa! Diretaço! É! Tirando a zica ali o André, hein? Passando a mão no corpo e saindo. Sai daqui, Santanais! Sai daqui! Nicão encontrou o Rafael. Ele arremessa da linha dos três. A bola bate no ar e não cai. Ramon! Convertendo no rebote. A última sexta do período. Precisando buscar o resultado do jogo. O Rubem arremessa da linha dos dois pontos. O Paulo pega o rebote. Errou a bola. Bateu no aro. Contra-ataque rápido. O Rafael. Ligação direta para o Moreno. Recebeu de volta e cai! Abriu para o Richard. Richard cai para o meio do perímetro. Nível 5 de velocidade. Modo avião ativado. A bola não cai. Para conferir mais dois pontos. Corrige a bola ali e faz a sexta o Paulo. Perdeu a bola, mas bola recuperada ainda para a equipe do River. Moreno de novo. Tenta de novo. Aí sim, garotinho! Bola cobrada. Olha o Gigante Davidson encarando ali o Ramon. Danilo recebeu. Fez o giro na barba do André e Converti. Recebeu. Vem para o ataque. Meu Deus do céu! Que dueto maravilhoso! Paulo. Opa, Paulo. Entregou a Paçoca. Olha o Ramon. Sanguinário. Mortífero. Afunda. 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 Afundou o Ramon. Ramon foi para cima do Robinson. Ramon. Insaciável. Converte ali na entrada do garrafão. Estevam. Ramon marca ele a distância. Fez quarta luz para ele ali. Diretaço! Aleluia e glória a Deus, irmão! Caiu a bola da equipe do Recreativo. Olha o Ramon de novo. Insaciável. Encontrou o Ivan. Foi alimentado ali. Ivan não caiu. Olha o Ramon brigando. Partiu. Arremessou. E cai! E também cai no chão aqui o Estevam. É, acertaram as bolas do Estevam ali, hein? Que coisa. Mais uma dor cruel. Acertaram as bolas do Estevam. O Marcos pegou rebote. Já sai em velocidade. Está com fome. Está com sede. Olha o Francisco. Vai para cima, garoto! Aqui não, Francisco! O menino prodígio vai lá no terceiro andar para jantar ele ali. Aqui não! Já vai abrindo aqui para a linha de três pontos. Voltou a bola para o Richard. Robson! Mais dois pontos! A emissão de três não caiu. O Ivan já reclamou que ele deveria tocar a bola. Olha o lance das chamas barbarizando! Gol! Olha! Diretaço! Vamos ver se eles arrumam o placar dessa semana, né? Olha o Danilo! Diretaço! Que arremesso maravilhoso! Vamos ver aqui o placar daqui a pouquinho. A gente confirma para vocês. Ramon fez o giro em cima do menino prodígio e converte. 63 a 41. 22 pontos de diferença. Diretaço! Bandeja opressora com o direito apontadinha de dedo ali do Marco, hein? São 24 pontos de diferença. O Recreativo Sumaré vai com ele. Opa! Meu Deus do Céu! Opa, opa, cavalinho! Toma na cabeça que é de graça! O Rafael barbarizando ali. Cenas de terror na sua telinha. Paulo vai para cima do Rafael. Foi para a bandeja. Opressor e converte. Faltando 4 minutos e 30 segundos. Olha o Nicão. Ô, Nicão! Não, Nicão! Não caiu e cai! Ó! Com o direito a mostrar o bracinho ali, hein? Estilo Gabigol. Marca a distância o Rafael. Ele, ele arremessa da linha. Ô, Paulo! Que isso! Mandou um tijolo. Maltratou a cesta. Diretaço! Dois pontos e a falta. Sobrou para o Richard. Ele assona a velocidade. Já encontrou ali. Olha o Estevam. Diretaço. Belo arremesso. Tem pressa a equipe de Sumaré. Olha o Estevam. Converte na bandeja. Mais dois pontos. Dá muita diferença. Precisa se organizar melhor no jogo. A equipe do Recreativo Sumaré. Olha o golpe fatal do Marco. Tirando a Kizumba. Fazer que zira ali, ó. 80-50. Richard. Dois pontos e a falta. Olho no quarta-luz. Moreno faz o quarta-luz para ele. Ele partiu. Arremessou. A bola bateu no ar. Olha a briga ali embaixo. Sobrou a bola para o Paulo. Ele faz o ganchinho. A bola não cai. Rafael! Não! É o Marcos. É o Marcos que converte. Posse de bola para a equipe do River. Já cobrada. Micão da linha dos três. E a fatal! Fim de jogo, então, na sua telinha aqui. Vitória da equipe do River. Se reabilitando no campeonato. É, pessoal. É um pouquinho difícil ficar sem o placar eletrônico aqui. Mas eu confirmei o placar exato. Final de jogo. River Piracicaba 86. Recreativo Sumaré 61. Reabilitação da equipe do River Piracicaba. E eu falo aqui com o Ramon, destaque do jogo, com 17 pontos. Ramon, fala para a gente aí o que foi determinante aí na conquista dessa vitória no jogo de hoje. Primeiramente, eu queria agradecer a equipe toda. Amigo! A equipe toda está de parabéns. O jogo foi totalmente diferente do jogo passado. Esqueci uma arbitragem. Começamos a focar no nosso time. E fomos rodando a jogo, fomos rodando o time todo. Eu acho que o time todo está de parabéns. Eu só tenho agradecimento pela equipe. E na sua opinião, quais foram os pontos fortes da equipe no jogo de hoje? Primeiro na defesa. A defesa, acertamos a defesa. Começamos no individual ali, porque vimos que o time dele é forte. Mas se a gente marcar sem individual, ia dar para marcar. E depois fizemos uma zoninha para dar um descanso. E acertamos a defesa. E eu acredito que quando acerta a defesa, o ataque automaticamente já vem bem feito. Certo. E para finalizar aqui, fala um pouquinho dessa sua atuação de gala nessa noite aqui. Foi muito bem, 17 pontos. Aterrorizando aqui a defesa de Sumaré. Fala bem, mandou bem. Parabéns. Muito obrigado. Eu acho que a bola rodou bem hoje. Eu consegui ser feliz nas finalizações. Tirando o jogo passado que eu não consegui arremessar, não consegui ir para dentro. Eu acho que esse jogo eu consegui esquecer o passado e focar só nesse jogo aqui. E também agradecer a Liga. A Liga está de parabéns. Eu fiquei sabendo o que aconteceu com você. Mas acredito que... Vai me fazer chorar, hein? Acredito que Deus tem o melhor para cada um. Ele sabe de todos os planos. E não fica triste, não. Então, isso que você faz está de parabéns. Acho que nenhuma outra pessoa aqui na região faz como você faz. Que Deus te abençoe. Obrigado, viu, meu garota? e não esqueça de ir até lá. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri